Bora começar a gravar? Então let's go, gente! Esse vídeo tá bom, hein? Vamos soltar uma bomba aí, duas bombas, né, Sophie? Duas. Eita! Faz tempo que a gente vai fazer esse tipo de vídeo conversando com a galera. Deixa bastante like que a gente vai entender se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Entendeu? Por isso que a gente vai continuar e a gente vai explicar tudo. Agora bora começar esse vídeo, entendeu? Vamos lá. Oi, gente, sou a Mari. Oi, gente, sou a Sophie. E hoje estamos aqui pra gravar um vídeo super legal, que é... Respondendo perguntas. Roda a vinheta. Eu tô nessa parte, não sei porquê. Alguém avisa elas? Alguém tem que avisar, mas tá tudo bem. Gente, é o seguinte, a gente vai... A gente já tinha feito vídeo assim, não já? Já. Eu acho que esse é o segundo ou o terceiro? Acho que é o terceiro. A gente vai responder perguntas aqui, mas antes da gente entrar em detalhes... Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum de novo, que temos três vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, às seis horas, e vocês não podem perder nenhum. E não se esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram. Irmãs Caliano, Mariana Caliano e Sofia Caliano. Siga lá, porque a gente tá com a meta de três anos pros cá. Vambora, gente. Tá quase, tá quase, gente. E aqui no YouTube com a meta de 50 cabelos. Quando esse vídeo sair, a gente já bateu. Meu Deus, eu tenho fé que vocês são bravos. A gente não sabe quando vai sair, é. A gente não ri. A gente sabe. A gente sabe. Já tá até anotado. Enfim, a gente já anotou a gente. Enfim, o Coisa da Caixinha de Perguntas é importante vocês seguirem, porque a gente tá sempre interagindo com vocês lá. A gente botou a caixinha pra stalkear vocês também, a gente responde vocês lá. Então, tem muita coisa. De pergunta, por exemplo, a gente botou lá no Instagram. Gente, a gente pegou as perguntas todas as histórias, ó. A gente separou aqui já algumas, ó. Já tá aqui tudo separado. E aí, vamos ler aqui. E aí, a gente tá animada. Ah, outra coisa. A nossa caixa postal tá na descrição do vídeo, entendeu? Gente, a gente deixa tudo na descrição direitinho. Resumindo. Exatamente. Sempre leiam a descrição e segue a gente aqui. Se você tá vendo esse vídeo aqui que achou do nada, segue a gente aqui no canal, galera. A gente é legal, viu? A gente ama vocês e a gente é muito legal, hein? Enfim, vamos começar aqui. Tem bastante perguntas pra gente responder. Eu e duas bombas. Eu vou me hidratar aqui. No time dela, tá, galera? No time que a gente... Que ela quiser a gente... Bebam água. Bebam água, criança. Que água também, criança. Não. Vamos embora, então, pro vídeo, galera. Bora. Bora, 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 bora. Não sei. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Com quantos anos começaram essa vida de blogueira? Bora. Primeiro, gente. Aqui, a gente tem diferentes... Diferentes tempos. Aqui no YouTube, acho que a gente começou em 2017, né? Só que, na verdade, a gente não começou, tipo, pra dizer de verdade. No início era brincadeira, gente. Porque a gente gostava de gravar vídeo e a gente começou a gravar, mas foi por brincadeira mesmo. É, no início a gente gravava por diversão, porque a gente adorava, gente. A gente adorava ficar gravando. Até hoje. Até hoje. Mas hoje a gente grava mais por trabalho também, porque a gente ama isso também. É, isso é uma coisa que a gente escolheu pra nossa vida fazer isso. E pro Instagram, a gente começou esse ano, ou seja, a gente ganhou 200, mais de 200. Então, vocês são muito bons. Mais de 200 anos de 25 minutos de número pra... Esse ano, tipo... Exato. A gente começou esse ano, tudo, tipo, profissionalmente. Isso aí? Produzir conteúdo. Exatamente. Não é nada. No YouTube, gente. Só esse ano. Esse ano a gente começou tudo. Foi tudo esse ano, na verdade. Por mais que a gente já tinha no YouTube. Por mais que a gente já tinha no YouTube, foi esse ano que a gente começou a produzir sério. Isso aí, galera. Pra vocês. Então, ó. Então é importante ficar ligado. Isso aí. Próxima pergunta é... Os pais de vocês apoiam vocês? Gente, nossos pais super apoiam em tudo que a gente faz. Pelo contrário, eles sempre ajudam a gente. Em produção de vídeo, eles sempre ajudam lá. Minha mãe ajuda lá. Minha mãe ajuda lá. Sim, vocês podem ver aqueles vídeos movimentando. Enfim. Minha mãe. Nossa mãe, sim. Nossa mãe e nossos pais dão super apoio pra gente. Ajuda, por exemplo, pra gravar vídeos de comida. Vídeos que a gente acaba comprando elementos. Eles estão sempre aqui. Eles ajudam a gente. Resumindo, são nossas produções, sabe que... Gente, nossos pais apoiam a gente em tudo que a gente faz. Gente, acho que é uma coisa melhor. Nossos pais são tudo da nossa vida. Tudo. Terceira perguntinha. Então, ó. Alguém avisa elas. Alguém avisa. Então, bora lá, galera. Responder. Terceira pergunta. Ai, gente. Vamos lá. Então, ó. Quarta pergunta. É difícil ter que postar story, vídeo do YouTube, reels e fotos quase todo dia, gente. A gente não vai mentir. É difícil. Ainda mais pra gente, porque a gente tem os nossos pessoais. Tem Instagram. Mariana Caliano, Sofia Caliano, irmãs Caliano. Então, a gente grava pra todos. Por isso que é muito importante vocês valorizarem. Isso aí, valorizem. Outra coisa. Mandam muita mensagem pra mim. Mandaram responder um comentário quando o YouTube ativou um comentário num vídeo. Perguntando quando que a gente vai... Que queria que a gente postasse vídeo todo dia. Galera, a gente tem planos pra isso. Só que no momento tá muito difícil. Porque... É, tá bravo. Gente, imagina produzir muito conteúdo. Porque tem que ter sempre vídeo, muito vídeo a mais, entendeu? E no momento tá difícil, mas a gente promete que mais pra gente faz sim. Ano que vem, se Deus quiser, a gente começa a postar. A gente já vai tá começando. Pelo menos em alguma semana a gente posta. Aguardem, porque tem muita novidade ainda aí. Muito projeto. Gente, tá bom. Muito projeto top pra vocês esse ano. Ano que vem é final. Nesse ano, entenderam que uma dessas perguntas aqui... Vambora, vambora que ainda tem muita coisa pela frente. É muito difícil mesmo. Porque a gente tem que gravar sempre tudo em triplo, né? Mas a gente sempre tenta dar o nosso melhor. E o pior é quando, tipo, Rios, acaba as músicas. A gente fica calmo, gente, pra gravar. Louca. Foto também tem que tirar. Mas a gente sempre vai dando o nosso jeitinho. E quando não dá pra aparecer no vídeo, a gente tem muita foto aleatória. É, ou a gente tá sempre aparecendo nos stories. Enfim, próxima pergunta, sua. Qual foi a viagem favorita de vocês? Eu não sei, mas eu conheci muita da Disney quando a gente era pequena. Disney é incrível. É, enfim, não dá. Tem muito lugar, gente, sério. Mas eu... E tem lugares que a gente ainda vai viajar futuramente. Então a gente não sabe. Porque a gente tem planos que vai estar mais gravados. Mas a gente foi, eu acho que Disney foi um lugar muito top. Beth Carreira também é bem legal. Gente, a gente não consegue lembrar muitas coisas, entendeu? A gente foi pra lugares quando a gente era pequenininha. Gente, ambos muito, muito top. Eu não sei, tem vários, né? Tem vários, gente. Vários, vários, vários. Por isso, gente, a gente sempre grava quando vai viajar vlog. Então tem que ligar. Sempre, sempre. Porque o link vem, se Deus quiser, se tudo dá certo. Vai dar certo, a gente vai. A gente vai pra um lugar que a gente vai. A gente também quer ir. É um sonho também. É um sonho que a gente tem ir. Então a gente vai mostrar tudo pra vocês. Porque a gente gosta de mostrar pra vocês a nossa vida e o que a gente faz. Então agora, bora a pergunta, né? Nem sei, mas vambora. Quinta pergunta, né? Dizeram assim, quanto foi legal a festa do Gabriel e do Vinicius? Gente, gente, super incrível. A gente gravou muito, dançamos. A gente gravou muito isso. Inclusive, ainda tem alguns pra expostar. E o story? Foi pontinho de story. Resumindo, resumindo, galera. Gavamos muito conteúdo pra vocês. Então, sem, a gente conheceu vários famosos que a gente tinha muita vontade de conhecer. Verdade. Muitos sonhos, gente. Então, famosos que seguiram a gente. A gente ficou tão feliz, gente. Muito. A gente teve que fingir. Tipo, a Lari, Cardoso, Carol, também. Muita gente top, gente. Sério. Eu amei demais. Então, sem, né, Sophie? Vai. Próxima. Pretende colocar piercing? Gente, a gente tem... A gente é muito nova, sabe? A gente é muito nova. Mas futuramente... Futuramente, eu acho que... Só tipo uma bolinha, talvez um... Eu penso em... Não sei se será... Na orelha. Na orelha, sim. Botar mais um fundo, talvez, pra fazer uma vibe assim. Mas não tenho certeza, gente. Ou um furinho aqui no nariz. Eu gostaria de botar aqui na orelha. Eu também. Eu botaria. E um no nariz. Futuramente, óbvio. Mas não tenho planos pra botar cedo, gente. Não. Não, não. E não é algo que eu tenho tão... Muita vontade no momento. No momento... Então não, né, galera? Até porque... Exatamente. Estamos tranquilaça de boa na lagoa. Vocês pretendem viajar com seus irmãos? Gente, pra gente gravar muito pra vocês... Vai rolar. Sofia, rolou viagem. Eu já imagino a gente encontrando eles na rua. Os quatro gêmeos... Os dois gêmeos, né? Quatro, eu digo, nós quatro, entendeu? Ai, gente, vai ser top. Vai ser muito conteúdo pra ambos canais. Muita história, muita coisa no feed. Gente, fica ligado que a gente ainda... A gente ainda percebeu muito conteúdo. Vai entrar em algum lugar pra gravar também. Nossa, vocês estão planejando muita coisa. Ih, fico suspeita. Resumindo, gente. É escolha, tá, gente. Escolha, tá, escolha. Lá que ele tá... Tá cheio de projeto top vindo por aí. Que vocês têm que acompanhar a gente em todas as redes sociais. Que vai sair muita coisa, muita, muita coisa top. Então, sim, nós pretendemos. E, gente, vai ser estouro. Vai ser estouro. Muito, 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 muito vídeo. Então é isso. Agora, bora pra próxima pergunta, né, Sophie? Bora. Próxima pergunta. Já perdemos aqui, acho que seis. Vai, Sophie. Vocês querem mudar o cabelo? Não, gente. Gente, eu gostaria assim. Exatamente, eu não tenho vontade nenhuma de cantar com o cabelo. Eu quero deixar ele assim, naturalzinho, lindo, maravilhoso. E pra quem não sabe, é natural, gente. Vocês gostam dos seus fãs? Se sim, manda beijo pra Bianca. Se não, não faz nada. Perfeita, me nota. Notada, Bianca. Gente, a gente ama muito vocês. A gente é muito grata por tudo que aconteceu até hoje. Porque a gente começou a ser fãs. Sim, é tudo graças a vocês. Todas as nossas... Exatamente. Então, ó. Um beijo, Bianca. Um beijo pra vocês. Notar. Um beijo, Bianca. Notada. E sim, a gente ama muito vocês. Qual o maior sonho de vocês, gente? Ah, gente. São tantos que eu não consigo... Viajar, bater... Não, tipo, no momento, sabe? Depende do momento. Por exemplo, eu quero bater 90 no meu Insta. Quero bater 300 no nosso pessoal. No nosso Juntas. A gente quer muito bater 100 no canal. Muito 100 aqui no canal. Gente, quando a gente bater 100 aqui no canal, além da plaquinha, quando chegar, a gente vai botar um gel. Vai ter vídeo. É, vai ter vídeo. Vai ser uma das comemorações de 100k. Gente, tem muita coisa aí, né? Gente, tem muito mais sonho, mas... Sério, tem muita coisa. Gente, a gente não consegue lembrar, sabe, de tudo, mas tem muito mais sonho. Que se Deus quiser, aí, tudo vira realidade mais pra frente, hein? Amém. Qual é o signo de vocês? Somos Librianas. Setembro. Setembro. 24 de setembro. Quando vão tirar os aparelhos? Tentaram. Quando vai tirar o aparelho? Tava até pro final de ano. Mas será? A gente não sabe. A gente tá vendo que provavelmente é pro final de ano, mas se não, a gente tá vendo que talvez a gente troque de aparelho. Muito legal. Que talvez a gente grave um vídeo também, né? Não sei, gente, mas... Vai ter vídeo. Vai ter vídeo. E já já a gente vai tirar, se Deus quiser, que a gente já tá no final. Final desse ano, até ano que vem já tiramos. Não, ano que vem a gente tira, se não tirar até o final desse ano. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Então agora, as duas perguntas bombas. Então vamos lá. Agora vamos embora pra bomba, porque agora são as bombas, as duas últimas bravas. Agora eu quero ver se eu fiz a boa. Vai. Bora. Então óbvio. Vocês vão se mudar. Vamos lá. Estamos planejando. Gente, tá mais certo que a gente vá se mudar do que não vá. A gente já tá olhando umas casas. Porém, demora. Mas gente, mudança não é algo de tipo... Não é algo fácil. Ai, quero essa casa, comprei, peguei e tô aqui. Não. É algo de um, dois, três meses. Mas a gente não vai negar que a gente tá indo comprar uma casa. Então, eu acho que se vocês vão se mudar, acho que... Provavelmente sim. No momento, tá mais por cima. Esse ano eu acho que não. Não, esse ano não. Mas ano que vem... Porque demora alguns meses, sabe? Se Deus quiser, ano que vem. Ano que vem a gente já vai tá lá na Casa Nova. E vai ter muito conteúdo da Casa Nova pra vocês aqui no canal, gente. Vocês não tão entendendo o nível. Estão vendo aqui o que vai ter pra vocês aqui. Mas a gente já começou a ver essas coisas. Porque demora bastante tempo pra você ver de casa. Então, se fosse pra dar uma resposta, seria mais pro sim do que pro não. Entendeu? Mas, meninas, não temos uma resposta, tipo, certa. Mas tá mais pra sim. Eita. Agora é a... Vocês vão contar para gravar com a Milene e Mano Maia? Vai ser tudo esse quarteto. Seria! Eita! Vai ser estouro o canal essa semana, tá? Vai ser estouro o canal essa semana. Eu não sei quanto que tá saindo seguido. Provavelmente uma segunda. Não sei, mas... Talvez... Vai sair antes da gente gravar. Mas a gente já vai ter gravado com elas, provavelmente. Entendeu? Então, vocês já sabem. Quem acompanha a gente no Instagram já sabe. Talvez a gente já tenha gravado quando esse vídeo sair. Já gravou conteúdo e... Só que vai sair durante a semana, né, galera? Mas, cara... Gente, a gente está ansiosa super demais. Talvez elas venham amanhã. A gente está vendo aqui. Hoje é dia 3 de novembro. Talvez elas venham amanhã, dia 4. E a gente vai gravar muito, muito conteúdo. Gente, sério. Estou vendo tanta coisa. Vocês não estão entendendo. Muito bom, muito bom. Estou super ansiosa. A gente está muito amiga. Sério, eu amo demais as meninas. São perfeitas demais. E, bom, finalizamos com essas bombas, né, Tô? É você, Tô? Muito legal. E se vocês querem mais esse tipo de vídeo de tag, por exemplo... Gente, bota aqui. Qualquer tag. Manda lá também no nosso... Ladeiro. Porque o Instagram vai estar ativado. Ideias de vídeo. Eu botei, inclusive, uma caixinha de perguntas lá. Para vocês darem ideia de vídeo. Então, vão lá para lá, né? Mas quando sair... Mas eu sempre estou botando lá nos stories. Isso aí, galera. Um beijo para vocês gostarem do vídeo. Esse foi o vídeo. Ó, deixa muito like para a gente saber se vocês gostaram desse tema de perguntas, né? Que a gente traz mais. Enfim. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau. Uou! Tchau.